Olá, sejam bem-vindos ao Mundo Mistério. Um vídeo divulgado por uma jornalista na última quarta-feira, dia 12 de maio, mostra centenas de ratos sendo despejados por um cano de um silo de uma fazenda na Austrália, dando a impressão de uma chuva de roedores. Lucita Cray, que divulgou o vídeo, conta que fazendeiros vivem um problema com os ratos, que entram em silos que armazenam o grão e se alimentam dele, causando prejuízos. Ao limpar o local de armazenamento com uma máquina, centenas de roedores saíram por ele, muitos se amortos, outros porém, aparecem correndo pelo chão do local. Informações da imprensa australiana indicam que diversas regiões do país estão sofrendo com a infestação desses animais, e há registros de que ratos invadiram hospitais em áreas rurais e morderam pacientes. Nas últimas semanas, as regiões rurais da Austrália têm enfrentado uma praga devastadora, ratos. O motivo por trás da praga são as chuvas abundantes que levaram o país após passar por sua pior seca em 50 anos. O Mundo Mistério fica por aqui, até mais.